Olá, o governo federal quer acabar com a miséria no país e pretende até 2014 tirar 2 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza, uma meta ambiciosa que precisa da ajuda dos municípios. O pedido foi feito aos gestores municipais durante o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília. Para fazer um balanço de como foi essa experiência, recebemos aqui no estúdio Patrícia Vieira da Costa, diretora de Relações Institucionais do Plano Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tudo bem, Patrícia? Muito obrigada pela sua presença. Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você. Bem, Patrícia, nenhuma ação na área social chega até a população se não tiver a ajuda dos municípios, não é mesmo? É isso mesmo, Carla. Os municípios são os nossos grandes parceiros nessa nossa meta de superar a extrema pobreza. Afinal de contas, são eles que estão mais próximos dessa população, que sabem melhor do que essas pessoas precisam e que podem atendê-los com suas redes de saúde, de educação e principalmente de assistência social. Você mencionou que ainda faltam 2 milhões e meio de pessoas para superarem a extrema pobreza do ponto de vista da renda. A gente está falando das pessoas que já estão cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O cadastro esse que é feito justamente pelas prefeituras, daí grande parte da importância que eles têm para o Plano Brasil Sem Miséria. Mas também nós ainda temos que encontrar algumas famílias que não estão no cadastro e por isso ainda não têm acesso ao Bolsa Família e aos outros programas aos quais o cadastro dá acesso. Como, por exemplo, a Tarifa Social de Energia Elétrica ou a parte dedicada à extrema pobreza no Minha Casa Minha Vida. Então, a gente estima que ainda falte a gente alcançar cerca de 700 mil famílias até 2014 para cumprir a nossa meta, né? Desde o início do Plano Brasil Sem Miséria, 791 mil famílias já foram encontradas pelas ações de busca ativa, já foram incluídas no Cadastro Único, já estão recebendo o Bolsa Família. Famílias, eu estou falando 791 famílias, são essas famílias extremamente pobres, né? Fora desses 2 milhões e 500 mil pessoas, fora disso. Isso. E para encontrar essas 791 mil famílias extremamente pobres que foram encontradas e cadastradas e já estão recebendo o Bolsa desde o início do Brasil Sem Miséria, foi fundamental a ação das prefeituras, das prefeitas e dos prefeitos e dos gestores municipais do Bolsa e do Cadastro Único. O maior desafio é esse, chegar até essas famílias que são extremamente pobres, mas que ainda estão de fora dos programas sociais, esse é o maior desafio? Esse é um dos nossos grandes desafios, né? Colocá-las dentro do cadastro significa torná-las visíveis para o Estado, para o Poder Público Federal, mas também para o Poder Público Estadual e para o Poder Público Municipal, né? E abrir as portas para uma série de programas a essas famílias. Mas o desafio vai além, né? A gente tem que lidar com a questão da renda, mas a pobreza, ela se manifesta de múltiplas formas. Então, nós temos que lidar também com serviços na área de saúde, na área de educação e também dar oportunidades de uma inserção produtiva melhor para essas famílias. Agora, como fortalecer esse trabalho da assistência social nessa busca ativa, né? De que forma que é possível fortalecer essa rede, ampliar essa rede? Muito boa essa sua pergunta, porque do ponto de vista municipal, muitas vezes é preciso realmente um certo apoio, muito embora haja uma grande disposição dos municípios em fazer isso, né? Mas o governo federal, ele disponibiliza uma série de recursos para o gestor municipal para ajudar nisso, né? O índice de gestão descentralizada do Bolsa Família permite transferir recursos para os municípios, para eles atuarem na gestão do cadastro único e do Bolsa Família. Eles podem melhorar, enfim, a infraestrutura de atendimento. E também, na área da assistência social, tem uma série de pactuações que são feitas para cofinanciamento, tanto de equipamentos quanto de serviços de assistência, que vão ajudar a chegar nessa população. Uma novidade que teve no Brasil Sem Miséria foi o início das equipes volantes para ajudar a ir buscar as famílias pobres, extremamente pobres, onde elas estão sem esperar que elas tenham que se deslocar e chegar até o poder público. Até porque essas são as famílias mais vulneráveis, mais frágeis, que às vezes não têm informação, sequer informação sobre os seus direitos, sobre os serviços que elas poderiam acessar. Então, no Plano Brasil Sem Miséria, o governo tomou para si a responsabilidade de encontrá-las, de buscá-las por meio dessas ações com a assistência social, mas não somente com as equipes da assistência social. A gente tem experiências, por exemplo, de distribuidoras de energia elétrica, que tem essa vantagem de chegar no consumidor nas áreas mais remotas. Até às vezes de barco, né? Exatamente. A equipe, por exemplo, do Saúde da Família também pode fazer parte desse reforço? Porque eles também percorrem as áreas isoladas, né? Pode, também pode, sim. E assim, nesse sentido, os estados também têm uma participação importante, né? Porque para o governo federal estar em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil é um pouco mais complicado, né? Mas para os estados, os estados estão mais próximos. Então, os estados também são grandes parceiros na busca ativa, dando apoio aos municípios e dando apoio a eles para organizar a sua área de assistência. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, né? Foi uma oportunidade de aproximar o governo federal dos gestores municipais, de conhecer de perto as políticas, né? As ações, de ensinar realmente o Beabá, de como fazer um projeto, de como ter acesso à política. Foi nesse sentido o encontro? Foi. Foi nesse sentido, Carla. Foi uma oportunidade excelente de estar próximo deles. Justamente esse problema que eu acabo de mencionar, né? Que são muitos municípios, nem sempre você pode estar tão próximo, o governo federal tem condição de estar tão próximo. Então, é uma oportunidade muito rica e que todos os ministérios aproveitaram. E nós, no Ministério do Desenvolvimento Social com o Brasil Sem Miséria, nós tivemos uma participação bem forte durante o evento. Nós tivemos um auditório dedicado especificamente aos temas do Brasil Sem Miséria, com palestras, levando os secretários nacionais mais do que explicar para bater papo e para trocar ideias e para sanar as dúvidas dos prefeitos. Então, nós falamos sobre a questão da estruturação da assistência social, sobre a busca ativa, sobre o programa Bolsa Família e sobre a gestão do cadastro único. Falamos também sobre o Pronatec Brasil Sem Miséria, sobre a ampliação de acesso a creches, programas de saúde, enfim, uma infinidade de assuntos que estão dentro do Plano Brasil Sem Miséria, que, como eu disse para você, não se restringe à vertente de renda, né? A gente tem vários programas nas áreas de acesso a serviços públicos, ampliação do acesso aos serviços públicos para essa população de menor renda. E a parte também de inclusão produtiva, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Tivemos também várias palestras nesse sentido. E esse não foi o único espaço que nós tivemos lá. A gente teve esse auditório com as palestras, mas nós tivemos também uma sala de atendimento personalizada para os prefeitos. Como é que foi esse trabalho? Explica para a gente. Esse trabalho nós começamos em meados do ano passado a nos preparar para a gente poder ter um instrumento que realmente chegasse a cada um dos municípios e a cada um dos prefeitos e prefeitas. Então, nós desenvolvemos, antes de mais nada, uma cartilha explicando os principais programas que fazem parte do Brasil Sem Miséria de uma maneira simplificada, com uma linguagem acessível. Porque a gente sabe que os prefeitos têm as mais diferentes experiências e não necessariamente eles vão conhecer tudo, de todas as áreas. E essa cartilha foi entregue aos prefeitos, né? Essa cartilha foi entregue aos prefeitos, nem sempre eles têm um conhecimento mais aprofundado de questões técnicas da área social. Então, a gente desenvolveu a cartilha para explicar direitinho o que são os programas, para que eles servem, qual é o público-alvo e como que a prefeitura pode ampliar, fortalecer, melhorar esses programas no seu município. Então, é numa perspectiva de parceria, porque são programas que são federais, mas que têm uma atuação do ente municipal também. E vocês também lançaram o portal, não é isso? Isso mesmo. Que tipo de informação esse portal oferece? O portal e a cartilha conversam muito. A cartilha, ela está lá dentro do portal, que é o www.brasilsemmiséria.gov.br barra municípios. Ele é dedicado exclusivamente a municípios. Nesse portal, o principal que tem ali é um relatório, que é um relatório customizado, individualizado, por município. Então, você tem as mesmas informações para todos os municípios do Brasil. Esse foi o modo que a gente achou de ter uma conversa mais próxima com os prefeitos e com as prefeitas durante o evento. E para além, porque as informações permanecem lá, o ambiente é dinâmico, então nós podemos acrescentar novas informações. E essas informações são atualizadas mês a mês. Então, são relatórios dinâmicos. Se o prefeito ou a prefeita entrar daqui dois meses, três meses, eles vão saber o último número que tem a respeito de... O tamanho da extrema pobreza no seu município, quantas famílias estão cadastradas no Cadastro Único, quantas estão no Bolsa Família, quantas delas estão na extrema pobreza, quantas estão atendidas pelo Brasil Carinhoso na parte de renda, mas também o atendimento do Brasil Carinhoso na parte de creches e na parte de saúde. Temos também informações sobre a rede de assistência no município, sobre as unidades básicas de saúde no município, sobre o programa Mais Educação, que é para a educação em tempo integral no município, sobre as ações do Pronatec, os cursos, as matrículas que foram feitas no município, enfim, fomento para a área do campo, assistência técnica no campo. E qual foi o retorno deles, Patrícia? Tudo isso está no site. Com esse site, com esse atendimento personalizado, qual foi o retorno? Foi melhor do que a gente esperava. Nós tivemos todos os nossos ambientes, o tempo todo, cheios de prefeitos, prefeitas, secretários e assessores, mas principalmente prefeitos e prefeitas interessados principalmente em conhecer esse relatório, conhecer a realidade da extrema pobreza no seu município e o que já existe em termos de programas que estão relacionados ao Brasil Sem Miséria para que eles pudessem montar os seus próprios planos, as suas próprias estratégias de superação da extrema pobreza. Porque, como a gente disse aqui, Carla, no início da conversa, né? Cada município é que conhece a sua realidade, então é o prefeito, a prefeita, enfim, a gestão é que vai saber se naquele município você precisa de mais ações na área rural, no urbano, se a população é mais jovem, precisa mais de creche. Então, o que a gente tentou foi casar esse relatório, que tem informações várias, porém sucintas, com a cartilha, que aí dá informações mais aprofundadas sobre cada um desses programas que estão citados no relatório e aí dando subsídios, então, para o que o prefeito ou a prefeita, a partir disso tudo, juntando eventuais programas estaduais que existam ou programas desenvolvidos no município, elaborem o seu plano de superação da miséria. A gente, assim, a ideia é que é possível, sim, que os prefeitos, que cada um dos prefeitos e prefeitas supere a miséria no seu município. Foi um sucesso e teve um boca a boca muito forte dentro do evento, porque as pessoas vinham para a nossa sala perguntando, eu quero o meu relatório, eu quero saber o que eu posso fazer no meu município. Então, Patrícia, vamos repetir o site, então, para o pessoal ter acesso, né? Claro, é o www.brasilsemmiseria.gov.br barra municípios. Bom, agora, Patrícia, a gente sabe que o Brasil Sem Miseria reúne vários programas, né? O Bolsa Família, o Pronatec, o PAA. O que ainda precisa ser reforçado nos municípios? Olha, a gente está focando muito em duas coisas que são super importantes. Uma é o Brasil Carinhoso, né? O Brasil Carinhoso, do ponto de vista da renda, ele já teve um impacto impressionante e foi imediato, porque ele funcionou para as famílias que já estão dentro do Bolsa Família e permitiu que, somando-se o impacto do Brasil Carinhoso, que foram 16,4 milhões de pessoas retiradas da extrema pobreza com o Brasil Carinhoso, ao impacto de outras medidas que já haviam sido anunciadas anteriormente no começo do Brasil Sem Miseria, já são 19,5 milhões de pessoas retiradas da extrema pobreza, desde o início do plano. E a gente, mas do ponto de vista do prefeito, é importante cadastrar as famílias, fazer a busca ativa, manter os cadastros delas atualizados, mas também atentar para duas outras iniciativas que são as mais importantes. O Pronatec, a gente está destacando muito, porque são cursos gratuitos... E de qualificação profissional, né? De qualificação profissional em diversas áreas, áreas de serviços, de comércio, de construção civil, cuidador de idoso, uma gama enorme de cursos. Pode ser para pessoas de baixa escolaridade. A partir dos 16 anos, esses cursos são gratuitos. Quem está pagando é o MEC, pelo governo federal, então não requer um investimento do município, não requer uma contrapartida municipal, pelo contrário. Se o município quiser, ele pode aderir ao Acessuas Trabalho, que coloca verbas no município para gerir essa questão de mobilização da população, encaminhamento para os cursos e depois, no futuro, intermediação de mão de obra. Bom, esse é um exemplo. O que seria o outro? O outro exemplo é o Brasil Carinhoso na parte de creches. Na parte de creches, os prefeitos e prefeitas que informarem para o MEC a quantidade de crianças do programa Bolsa Família que estão matriculadas em creches públicas ou conveniadas com o poder público municipal, eles vão receber uma complementação de 50% sobre os recursos que já são transferidos via Fundeb para o município. Então, é um recurso muito forte. Em seis meses, a gente já transferiu 200 milhões para mais de 2 mil municípios e são recursos altos e que o município pode acessar com facilidade e que vai melhorar muito o atendimento na primeira infância. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!